Bill Cipher pede uma pizza Oi criança, sou eu, Bill Cipher Eu só estou aqui na minha casa sentada tomando uma sopinha e uou Ei garçom, tem um Bill Cipher na minha sopinha Para de beber na piscina, seu idiota Hum, eu não posso tomar isso Eu vou ter que arranjar outra coisa pra comer no jantar Hummm Já sei, eu vou pedir uma pizza Alô, é da pizza? Não, isso é um telefone Bem, eu discordo Bora comer então Pera, isso não é uma pizza É só um portal do tempo Mas que roupa é esse? Que tipo de pizzaria é essa aí de vocês? Vocês me mandaram um portal do tempo Bom, eu discordo Vê se escuta uma coisa engraçadinha Eu quero uma pizza igual antigamente, tá legal? E nada de portais do tempo Você está mandando outra? Ah, deve ser o entregador Ah, e aí gostosão E aí bonitão Eu tenho uma pizza pra você Irado Mas se aí tiver um portal do tempo eu vou destruir você Provavelmente vai querer, pois somos a mesma pessoa Ah, é Ai, eu tô muito sozinho Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti